Você sabia que é meu sonho sair nesse camarote aqui? Meu sonho desde criança, sempre que sei. Porque os trilhos ficam parados uns 30 minutos, velho. Você escuta tudo, velho, porque... Bande folia, planeta band, velho. Ô, eu quero sair nesse camarote, planeta band. Tem apresentadora bonita, velho. Ei, você que é de fora, você sabia que esse é o melhor camarote que tem aqui? Você é de onde, Maceió? Você é de onde? Fica parado meia hora, tocando. E o repórter falando. Espeto dançando, a minha rapida quebrando, a minha se beijando bonita, velho. Eu quero sair nesse camarote. Eu vou sair nesse camarote, velho. Planeta band, eu vou sair nesse camarote. Fortaleza, janeiro, São Paulo. O melhor camarote pra você ficar aqui em Salvador é o planeta band, velho. Procure saber o planeta band, você sabia que eu gosto? Os trilhos ficam parados meia hora. Meia hora. Aqui brincando, aqui na casa da fofoqueira. Ô, foqueira, por favor, eu quero sair no camarote pra entrar band. Os trilhos ficam parados, eu saio na televisão. Tempão. Eu conheço, meu filho, eu conheço o dono camarote e vou fazer tudo pra você sair nele. Oi mesmo, fofoqueira. Pode ficar feliz. Eu te amo, vou te agradecer, não é, vó? Pois é, você vai sair no camarote sim. Eu? Você. Tô emocionada, vou chorar. Não, não. Não, não tem emoção nenhuma. Eu só vou chorar porque, pra fazer drama, não é fofoqueira. Ah, então. Mas você vai sair no camarote. Ô, eu vou mesmo. Vai. Oi, gente. Vocês vão sair comigo, eu vou confiar em mim mesmo. Confio, confio. Você conhece o dono? Conheço. Você já namorou com o dono? Já peguei. É meu peguete. Você é danada. Pois é, é meu peguete. Você é danadinha. Ele vai me negar esse, por favor. Tá. Oi, dono peguete dela. Me dá um camarote, porra. Pois é. Pode dançar pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Que corpo lateral, pra esquerda, direita. Mexendo o abril e sorrisão. Aí pra frente, pra frente, duas vezes. E pra frente, sim, e um, e dois, e três, e quatro. E batucou pra quê? Pra trás, aí, trás, aí, trás, atrás. Mas, ei, lado pro lado e pro outro. E revolando e o sorrisão pra trás. E vem pra frente. E vem pra frente. E vem pra frente. Pra trás, pra trás. Ai, que delícia se os cabrões que aprendam. Um bom banho com pérola de seda, de sabão, de broa, de camelo. Não quero guerra com ninguém, bebê. Eu adoro minha vida. Ó, adoro minha água quente. Olha como que tá quente. Olha. O volume três. Eu sou quente. Adoro. O volume três. O volume três. O volume três.